Tem um lugar diferente Lá depois da saideira Quem é de beijo, beija, quer de luta capoeira Tem um lugar diferente Lá depois da saideira Tem homem que vira macaco E mulher que vira feira Ó comandante, capitão Tio, brother, camarada Chefia, amigão, desce mais uma rodada Ó comandante, capitão Tio, brother, camarada Chefia, amigão, desce mais uma rodada Tem um lugar diferente Lá depois da saideira Tem bandeira que recolhe Tem bandeira que estreia Tem um lugar diferente Lá depois da saideira É tomando uma gelada Que se cura a bebedeira Ó comandante, capitão Tio, brother, camarada Chefia, amigão, desce mais uma rodada Ó comandante, capitão Tio, brother, camarada Chefia, amigão, desce mais uma rodada Ó comandante, capitão Obrigado.